A temporada da jabuticaba nem foi embora e já começou a do piqui, a fruta típica de Goiás e do cerrado. A Embrapa vai vender mudas de piqui gigante e sem espinho. Ah, deixa eu fazer logo uma ressalva que eu falei só da Embrapa e esse projeto é da Embrapa e da Emater. Emater é uma espécie de Embrapa, só que daqui do estado de Goiás, né? Aquelas banquinhas de camelôs que vendem o piqui estão de volta ao cenário aqui de Goiânia. E tem quem vende também em maior escala. A freguês é que não falta. Os piquis na caminhonete do Ronan cheiram longe. Ele fica aqui no setor Pedro Ludovico de outubro a fevereiro. E o que não falta é goiano, roedor de piqui, para levar para casa. Goiano que não come piqui, não é goiano, né? O Carlos deu azar, foi nascer no litoral, longe demais de um pé de piqui. Não teve o privilégio de conhecer quando era criança. Provei uma única vez, um ano passado aqui, mas não fiquei muito amante, não. E piqui é assim mesmo, nasce e cresce com a gente. Tem espinho, cheiro e gosto do cerradão brasileiro. Quem conheceu já adulto, tem pouca chance com ele. Ou você ama ou você odeia. Você provou ele, na hora você já decide. O piqui clássico é com arroz ou galinha. Ou os dois. Mas a fruta combina com qualquer coisa. A perla, por exemplo, vai fazer sopa. Eu vou fazer com lentilha, com frango. Eu gosto de piqui com pamonha, com milho. Piqui com qualquer coisa. Qualquer coisa. A temporada do piqui enche as ruas de Goiânia de ambulantes. É a fruta símbolo de Goiás. Mas dá também no cerrado de Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. A Embrapa, que é a empresa de pesquisa do governo federal, está desenvolvendo um piqui gigante. Olha o tamanho do monstro. Na comparação com o nosso nativo aqui, olha a diferença. E tem esse aqui com espinho e sem espinho. E a Embrapa vai distribuir mudas. Só que não é de graça e não é para qualquer um. Tem que ser um pequeno produtor. Para isso, eles deverão preencher um formulário que está disponível no site da Emater. E que ficará disponível até o dia 31. Esses lotes serão lotes de seis mudos no custo de R$ 150. Por dentro, o piqui da Embrapa também é muito maior e mais carnudo. Inclusive, aquele sem espinho. É dessas maravilhas que a gente pensava que não tinha jeito de melhorar. E melhorou. Aqui em Goiânia, 99% é piquizeiro. Ruiedeiro com orgulho. E você hoje estava com um piquizão bonito? Que você plantou lá na sua chácara, né? Não, aqueles piquis são da Emater e da Embrapa. Da pesquisa deles, os meus são pequenininhos. Desses comumzinhos, normalzinhos. Olha, eu fiquei empolgada, achando que eram seus. Estão bonitos aqui. Eu até falei ali no VT. Esses da Embrapa e da Emater, eles são uma bênção. Porque os bichos são grandes, carnudos, cheirosos, gostosos. E tem espécies sem espinho. Porque para os grandes roedores de piqui não é um grande problema o espinho, né? Todo mundo sabe como fazer. Mas para quem não tem o hábito, roer o piqui e correr o risco de ter a boca toda espetada é um problema, né? É, com certeza. E tem gente querendo reivindicar o piqui, né? Minas, Tocatins. É, coisa de Goiás. É, nossa.